E aí galera, bora pra mais um bastidor? E hoje é dia de conhecer as novas seis vozes que vão integrar o time delas, dessas mulheres incríveis no A Hora da Decisão. E aí, será que elas estão nervosas? Bora lá conferir. Ah, essa é a melhor preparação! Agora sim! Algumas já se posicionando pra entrar e a gente vai falar com a Erika. Eu sou a preparadora corporal e ajudo também, sou terapeuta, ajudo a baixar um pouco a adrenalina, também ajudo na encenação das músicas, pra elas ficarem mais à vontade, saber pra onde elas vão olhar, o acting. E aí, olha, vou falar uma coisa, elas vão arrasar, viu? Eu não tenho dúvida, eu vi que você coloca uma mãozinha, uma mãozinha aqui na frente, tem todo um esquema ali, gente. É, a gente usa algumas ferramentas da cinesioterapia, que são ferramentas pra baixar um pouco a adrenalina, que nessa hora, né, gente, no Faustão, a adrenalina sobe. Mari já tá ali preparada, assistindo o Fausto, controlando o nervosismo. Olha, tá abanando. Tá calor aí? Tá calor aí? Muita tensão. Não fica, você tá maravilhosa. Deixa eu abanar pra você, tá aqui. Pronto, hoje é seu dia de luz. Aí, gozeiro! Mari, como é que foi isso, mulher? Parabéns! Curta, a gente tava ali antes de você entrar e a gente viu que você beijou o braço. Minha Marília Mendonça, gente, é tudo pra mim, ó. Eu fiz essa tatuagem depois que ela faleceu, porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas sempre esteve em meus planos, sempre quis fazer. Mas eu fiz depois, mas fiz, porque ela tá tatuada em meu coração. Na pele é só um detalhe, mas tá em meu coração. Eu perco a cabeça, me perco a cabeça, me perco a boca, eu sei o lixo, o braço, o seu nome. Sou teu cheiro, o seu presente, o carinho. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Eu amo, porque eu sou a primeira a abraçar, depois que sai. Aqui, ó, a mulher aqui, ó, falando na... Como é que foi? Como é que foi a experiência? Conta pra gente, a primeira experiência de sair do palco do pastor. Olha, eu não vou dizer que eu tô... Tranquila. Não, não tô, não. Tá quase saindo tudo aqui, rapaz. Tô nervosa. O que importa é que você arrasou. Tá linda, linda, linda. Obrigada, 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 gente. Foi o máximo, é uma sensação totalmente... É uma experiência diferente de tudo que eu já vivi. Muito nervoso. Ah, então não faltou. Mãe, tô no Faustão! Pra cantar a sucesso de Bruno e Marrone, Rita Vazia, Mara Sampaio! Ali no fundinho, os últimos ajustes da roupa, acho que deve ter dado uma descosturada, alguma coisa assim, nada que atrapalhe o talento delas. A gente tem uma equipe toda preparada pra resolver isso na hora, aqui atrás mesmo. A Mari, eu sempre vejo ela correndo pra lá e pra cá. Tá pra nascer uma mulher dessa daqui na produção. Olha, eu ando correndo pra lá e pra cá, viu, Esther? Como é que tá emoção? Aqui é sempre, né, gente? A correria louca, gostosa, tamo aí. Sempre com a planchetinha, um negócio, caderninho. Sempre com a minha plancheta aqui, ó, pra anotar, sempre. Lindo, velho. Gente, sério, quem tá aqui atrás sabe, é pra lá e pra cá, maravilhosa. O que que aconteceu? Conta pra gente aqui. Eu, quando eu tava lá no meio da apresentação, a manga da roupa grudou aqui e eu falei, passei o microfone pra essa mão e fiquei. E o top desceu? Desceu tudo, eu tava assim, ó, assim, ó. Sabe, tipo, dentando, subindo. O importante é que a voz saiu. Agora eu posso ir lá com a roupa caindo, mas a voz não vai sair, menina. Deixa a roupa cair. E eu digo, eu posso dar um spoiler? A gente pretende ficar, ó, duplinha. Entendeu? A gente não pode ainda falar, né? Vai ser dupla não, né? Ah, pode ser. Não, só agora, cara. Vai lá no lugar não. A gente pretende ser dupla aqui. É surpresa, é surpresa. Mas depois separa, depois. Será que essas mulheres são de personalidade? Fica aí. A hora é boa! E abre o telão e a mais e acontece. Como é que foi? Como é que foi no palco? Ai, foi maravilhoso. Que experiência incrível. Não me arrependi de nada, gente. Bate aquele desespero, gente. Será que eu vou desistir? Não, pelo amor de Deus. E deu. Deu certo. Foi linda. Escuta, eu vi que deu um BOzinho na tua roupa, mas não foi o suficiente pra atrapalhar, não. Até porque o dom tá aqui, né? Nada. Cheguei lá na hora, dei aquela esticada na perna, entendeu? Não grudou o paetê, tá tudo certo. É artista, gente. Na hora passa roquidão, passa tudo. Nervosismo, a gente entra e faz. O que importa é que você entregou sua voz lindamente. Você que é maravilhosa e obrigada, viu? Parabéns. Na prática de uma teoria, saudade nível rato, Thaís Lemes. Agora é a Camila ali, ó. Curtindo o momento da amiga, orando, pedindo proteção. Obrigada. Olha como é que foi essa apresentação, como é que é a emoção de estar no palco do Faustão. Ó, gente, é uma pressão única. A gente fica nervosa no começo, mas quando entra, acabou. Estava linda, toda aqui, ó, brilhando. E por que sabe que eu vou voltar? Foi linda. Fugiu. Ai, mas isso que importa. Emoção. E lá se vão elas, todas juntas, para mais uma apresentação no palco. Será que o nervosismo é o mesmo? Ou é menor poder estar juntas? É a mais importante dupla cercaneja da história. Estarem juntas. Chitãozinho e Joró. Abriu, e lá se vão elas. E olha aqui quem eu vou recepcionar ao sair do estúdio, esse time de mulheres maravilhosas. Meu coração. Foi lindo, foi maravilhoso. Essa menina é top. A perna. Vou falar agora com a Camila, que ali foi corrida, a gente não falou com ela. Como é que foi a emoção de estar no palco? Menina, menina, eu fiquei muito nervosa. Que nem eu falei para o Faustão, é como se me jogasse no mar e eu não soubesse nadar. Mas depois que a gente fez a apresentação em conjunto, eu saí com o coração quentinho, como disse a Lara, né? É sensação de dever cumprido, né, Lara? É incrível a sensação, a gente fica nervosa. No fim dá certo, o coração está quentinho, está feliz. E eu tenho certeza que a gente vai voltar dez vezes, mil vezes melhor. Não, e sem falar que a gente chegou aqui crua. Eu achava que era só pegar o microfone e cantar, não é. A gente teve vários profissionais excelentíssimos. Inclusive ela está ali, vem cá, a nossa preparadora corpóra. Ela está ali, aquela senhora, sabe? Ela é maravilhosa, a bebê. Puxa a orelha, puxa a orelha. A melhor, a melhor, a melhor, a melhor. Primeira vez que ela me fez toda a expressão corporal, ela falou assim, por que você está com o pé para dentro, torto? Aí todo mundo, virou meme, todo mundo falou que eu ia entrar. Eu ficava assim, aí todo mundo falou assim, você vai entrar no palco, não aprendi a dizer adeus. Mas não entrou, vocês viram? Consertou, porque ela é muito... Eu ponho o Kit Kep, Eliana, sua amiga do Kit Kep. Não, mas eu não posso abrir a boca para falar com o povo. Ai, que inúcio, minha gente é meu sotaque, Kit Kep, Tik Tok. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Mas cada uma teve uma coisinha que a gente vai brincando para ajustar. Elas já estavam arrasando na vida, mas aqui a gente dá aquele ajustezinho, ensina a olhar para a câmera, né? E eu digo uma coisa, a gente chegou uma pessoa aqui e saiu outra. A gente está saindo outra artista, outra pessoa, porque ensinamento de sobra. E pelo amor de Deus, né, minha querida? Não tem nem como não aprender alguma coisa com a senhorita. Érica! 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 Vocês viram, né, que eu deixei o show para ficar com elas. Mas é isso, virou festa, porque aqui tudo é motivo de festa. E a festa hoje, de fato, é delas.